Quer o seu seed ball, quer aumentar ainda mais o seu potencial no campeonato e vai tentar isso a partir de agora, Pixie Bans na telinha pra vocês. E se for pra ter destaque nesse jogo, já coloca aqui as duas figuras, Tier Wolf contra a PBO, né? Os dois fazendo careta pras câmeras, tentando mostrar um pouco ali que estão tranquilos, preparados pro jogo. Mas é isso, como você já falou, Pixie Bans, a CNB do lado azul, Big Gods do lado vermelho e o primeiro ban da CNB, Gragas, porque o Ranger fez grandes partidas com esse Gragas no topo, dando vitórias pro time da Big Gods. Então tira o pique muito forte do time e pode ficar na mão do Tier Wolf, como vimos, que roubou o barão no último jogo. Então, sim, é um pique que a Big Gods gosta, tira. Big Gods devolve tirando a Irelia do Lep, ou o Lep da Irelia, tanto faz, só uma pessoa só. O time da CNB bane Sevir, as últimas três partidas do Lusca foram de Sevir. Então tira essa campeã, que também é zona de conforto, bons bans da CNB por enquanto. Zona de conforto da Big Gods, sempre tiraram. Falta só o Zilion agora, né, o último pano da CNB. Pois é, a NB agora seria tirada pela equipe da Big Gods, também apareceu alguns jogos de maneira diferenciada. Não tiraram o Zilion, não tiraram o Zilion. O Zilion é um campeão, marca registrada do Rakim. Ele joga muito bem com esse campeão desde a época do Circuito Desafiante. Zilion sabe que ele tem um desempenho muito forte com ele, mas o Vladimir também foi a escolha que o Rakim usou pra vencer jogos aqui no CBLOL. E ele jogou muito bem como campeão, que também tá muito forte por si só. Então foi uma boa escolha das contas por parte da CNB. E agora a Big Gods e o Trundle, que também tem sido um incômodo constante, principalmente quando o QC tem split push. Acho que o fato do Vladimir é que ele é um campeão ainda mais completo pro meta atual, pro patch atual. Ele é um campeão muito forte, né? O Zilion não é aquele campeão que está no patch, que está no meta, né? Que todo mundo dá ban, pick, etc. Mas pra alguns jogadores, em algumas táticas ele funciona. E no caso da Big Gods, pro Rakim, ele funciona muito bem. A CNB preferiu tirar o todo, preferiu que tá forte realmente desse patch, que é o Vladimir retirado. E como você já disse, do outro lado a Nívia e Trundle, a CNB tem 20 segundos agora pra fazer a sua primeira escolha. Pode garantir um campeão da Selva, pode ir direto por algum suporte pro Walsh também. E é isso que eles fazem. Brown, então, picada pra CNB. O Walsh tem sido o destaque da equipe da CNB em diversos jogos consecutivos. Então nada mais justo do que trazer esse campeão pra ele. Mas ao mesmo tempo, pode se questionar, porque tem muitas escolhas poderosas também pelas rotas. Mas a equipe da CNB não quis mostrar isso. Tem muita escolha possível ainda pro topo, pro meio. Pra Selva também, só foi tirado o Gragas por ali. Poderiam ter pego uma Rek'Sai, algum campeão pra tentar dar esse ritmo mais forte. Mas eles preferiram dar essa preferência pro Walsh. É um jogador que eles confiam bastante. E como eu falei sobre a Rek'Sai, aparece nas mãos do Tio Wolf. É um campeão muito útil, tá muito forte no momento. Tem ótimas iniciações logo no início do jogo. E quem aparece também é o Shen. O Shen, que foi utilizado ontem pelo time da INTZ, como uma resposta pra Irelia. E deu certo, né? Porque o Yang ficou muito forte, conseguiu eliminar num contra um. Conseguiu demonstrar do potencial e desse pick do Shen. E a INTZ, mesmo com aquele jogo tão complicado, acabou vencendo depois. E é uma escolha pra bigodes, pra você ter esse tanque no top, pra você ter essa mobilidade. Lembrando que Shen já foi uma vez suporte. Não acredito que será dessa vez. Mas, pra jogar contra esse meta de Jax, sabe? Fiora, Irelia, Shen é uma grande opção. É uma grande escolha. Então, tá aí, já na mão da bigodes. Quanto a Rek'Sai, também zona de conforto total. E uma boa campeã para o Tio Wolf. A Elise se torna agora o pick mais provável, né? Pro Minerva. E o Swank passou, tá aí na tela já aplicado pelo Minerva. Também será um grande pick, onde a CNM ainda pode decidir se vai pro topo ou se vai ficar. No meio, fechado, então Swank e Elise. Perfeito, agora vamos escutar a equipe da bigodes, as Pixie Bugs. Não. Agora? A gente não precisa mostrar agora, a gente pode pegar tipo Azir Karma aqui, tá ligado? O que vocês acham? O problema do Karma é que é muito mais fácil tomar dive. Vai ser Swank mid, provavelmente. Duvido que isso seja top. Quanto a certeza que seja Swank mid. Sim, o Tio não jogou os últimos dois jogos ali com isso. Não pega o proibido ainda, não. Eu queria fazer Karma Twitch e trocar a Lens. O que você quer jogar contra esse Swank? Caralho, e Bardão, cara. Bardão é pro aqui, pior. Deixa eu falar, deixa eu falar, calma. Karma, eu acho que eles vão vir com o Ashe. Cara, a questão é, eles deixaram o Zilean open. Sem dúvida. Eles devem estar com a coisa planejando. Só que caso a gente pegue Twitch, um Zilean dá pra jogar bem de boa. Porque não é Twitch Karma agora, guarda lá as pick aí. Guarda lá as pick aí. Mesmo caso eles peguem Ash Brown, Sasha, o Tio, 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 Tio. Não tem tanta proteção assim, vai ter um escudo. Mas vamos dar uma olhadinha se a equipe da CNB vai responder com essa Ashe ou qual será as escolhas da CNB desses Vigs e Bans. Eu lembro. É, mas na meio que existe isso, não? É, não. O deles não. O deles eu acho que não. Eu acho que eles vão fechar com ou com um suporte mais teamfight ou com o Victor. É um dos dois. A gente pode pôr Jinx aqui, bota fé. Eu acho que se ela tomar um Taunch eu só pegue. Eu quero... Eu quero... Qualquer D-Carry em caso tome Taunch, morre. Eu acho que o único, o pick aqui, é Tristana, velho. É, eu acho que é Tristana. Sim, sim, sim. Tristana e Laoi, será? Acho que vai ser Laoi. É um Twitch ali que pressionaria a lane. É Laoi? É, eu pressionaria a lane. Eu prefiro Tristana. É, porque se a gente colar a mid, eles vão ter que pular na gente com a Tristana. É o que eu quero. Tristana e Laoi. E qualquer coisa é split de Laoi também. Eu posso splitar também. Tristana e Laoi, pode pegar. Se a teamfight estiver ruim, a gente... Vai aparecer, hein? Vai ter, vai ter. Vai ter, então, Tristana e Laoi aí como first pick dela aparecendo no nosso grande CBLOL na mão do grande Lep. Vamos ver, então, Tristana também pela primeira vez vindo aí. Nada com a escolha que a Bigotes queria. Nada do jeito que a Bigotes pensava. Mas também o que me deu a entender esse áudio é que a CNB não estava preocupada com o Zillian ou esqueceu. Não foi porque deixou passar ou porque tem algo preparado. Eles pensaram, ah, o Hakim vai de Victor. Ninguém pensou no Zillian do Hakim. Ninguém citou que o Hakim pode jogar de Zillian. Lógico, ele ainda pode pegar o Victor aqui e etc. Mas parece que a CM não estava preocupada com o Zillian do Hakim. E vamos ver se a Bigotes pega para a zona de conforto. Tem Zillian e Shen. Fica muito difícil do Swain e da Tristana tentar dar esse burst. Precisa de a Tristana jogar a bomba, explodir, eliminar um Twitch, por exemplo. Tem o Zillian e o Swain para proteger, né? Fica complicado. Então vamos esperar 20 segundos. Enquanto o primeiro pick aí da Laoi aparecendo para o time da CNB. Ela é uma campeã que recebeu muitos buffs agora nesse patch 6.11. Ganhou uma força, tem um bom Split Push. Mas principalmente ela tem uma grande teamfight quando tem muitos inimigos juntos. Porque ela consegue criar muitos tentáculos. O dano em área é muito forte. E isso acaba sendo bem interessante. Vamos ver agora se vai funcionar na mão do Lap. E sim, Zillian foi picado. Estava aí então, eles estavam discutindo bastante sobre o Zillian quando perguntaram para o Haki que ele queria jogar. Ele deu aquela risada, né? Falou, vocês sabem, então. O Zillian já é um campeão marca de estrada dele. Vai ser jogado. Eles estavam tentando sincronizar isso com o Twitch. Que já é um campeão que consegue fazer a YUMUS. Aumenta sua velocidade. Vai ter mais velocidade ainda para se deslocar. Usar o seu teammate que bate a distância. Pode funcionar. Só que o pensamento da CNB foi muito interessante. Quando abriu o áudio, eles estavam pensando muito sobre o taunt do Shen. Como ele poderia entrar em um undercarry ou como ele poderia entrar em alguém para fazer essas eliminações. Tentar buscar o tempo que precisava. E por isso a composição da CNB tem o potencial de trazer a luta e segurar muito bem essa luta. E Lawy vai summonar 750 bilhões de tentáculos. Também tem muito jeito de segurar. Vai ter por ali também o Nunca Mova. E tá aí o Lap e o Tio Wolf, os destaques da partida. E Lawy e também Hexai vão ser jogados por esses jogadores. Quem será que vence? Eu gostei bastante de ver essa composição da equipe da CNB. Pra tentar quebrar essa função do Shen. É, mas eu gosto também bastante da ideia que traz o time da Big God. Acho que a CNB ainda inova muito mais. Pelo fato da Lawy, pelo fato da Tristana, né? O Suen de novo ali pro team na rota do meio. Mesmo assim, acho que... Vem com uma proposta difícil de se encaixar o time da CNB porque é nova. Mas é aquela coisa, é 880. Pra dar muito certo como a CNB pode se perder no meio disso. E a Big God encaixar, sim, grandes lutas e colocar pra funcionar. O time da CNB tem que tomar cuidado com esse Zillian no Rakim, que a gente sabe que é um grande pique dele. Pois é, o Zillian realmente é um pique muito forte nas mãos do Rakim. Ele tem toda uma mecânica bem apurada com esse campeão. Já fez diversas ótimas partidas com ele, mas também não é uma arma em parada. Meu Deus do céu, a CNB tá enlouquecida aqui. Muitos gritos, mas vai ter que gritar agora dentro do jogo com a voz dos campeões. Porque chegou a hora, CNB contra Big God, primeiro jogo da MD2. É isso aí, chefe. O time da CNB saindo do lado azul, a Big God do lado vermelho. O primeiro dragão que apareceu, que aparecerá, será o do oceano. Então, primeiro bônus aí pras equipes que estão espalhadas pelo mapa. E não parece que vai acontecer nenhuma inversão. Vamos ver, né? Lógico, tem aquelas estardias, por volta de um minuto e dez. Que aí você não revela muito o que vai fazer. A Ilawick também sofreu algumas mudanças. Além dos buffs e tudo mais, a maldição que ela consegue deixar no inimigo, antigamente era três tentáculos. Então, o inimigo amaldiçoado, ele teria que destruir três tentáculos pra sair da maldição. Agora são 12 segundos. Então, por 12 segundos, ele tá amaldiçoado e vai saindo tentáculo por onde ele passa e causando dano, tentando causar o dano, porque você pode desviar desse tentáculo, né? Em cima dele. Mesmo assim, ainda é uma campanha muito forte. Ela consegue puxar a alma, causar um pouco de dano enquanto isso. Aí dá lentidão. Tem no ultimate, quando tem muito, muita gente próximo, mais tentáculos ainda pra causar esse dano em área. É uma campanha forte. Vai ficar forte com o tanque. Pode fazer um bom split push e também pode entrar bem numa luta pelos flores. lancos, lembrando que ele tá de teleporte. Então, vamos ver. É um pick bem difícil de se encaixar, mas que pode funcionar. Duplo teleporte nas mãos de ambas as equipes, mas além disso, a Bigode tem manter a união e o ultimate da Hexai. Então, com isso, eles têm quatro modos de se deslocar globalmente pelo mapa. E duplo teleporte também. Pois é. Foi exatamente o que eu falei. São dois ultimates globais, mas duplo teleporte pra ambos os lados. São quatro modos da Bigode fazer esse deslocamento global, dois da CNB. Isso, se soubesse utilizado pela Bigode, é extremamente poderoso. É uma ameaça constante. É fazer essa pressão de mapa o tempo inteiro. Mesmo sem utilizar, a CNB vai ter que ficar atenta. E, claro, com medo disso acontecer. Sim. O Oslo vai invadindo, porém, o Chewulf já deixou ali o espírito do Lowe passeando. Aconteceu a inversão feita pelo time da Bigode. Então, eles vão sair do Zillian e vão sair ali também da Tristana. Enquanto isso, o Lep vai passando pra rota inferior. Vai andando próximo ao Minerva pra fazer a selva. Chegar um pouco de experiência. A gente sabe que lembrar e chegar nessa inversão para a destruição da Torre Tier 1. Tanto da rota superior quanto da rota inferior. E na tela, a torcida da CNB vai vencer. Pois é, mas a Bigode também tem uma votação expressiva ali. 37%. Ganhou uma parte do público que gosta das atuações da Bigode. Mesmo com toda essa punição, tá ali tentando chegar com a torcida. Enquanto que a equipe da CNB vai tentando chegar na rota inferior. Assim como também a Bigode vai pelo topo. E eu quero saber depois o que é que eles vão fazer assim que acontecer essas instituições de Torre Tier 1. Se eles vão reinverter, se eles vão restaurar a ordem das rotas. E tentar, mais uma vez, levar as outras Torre Tier 1 pra limpar completamente as rotas laterais. Ou se eles vão tentar, depois de cair uma Torre pra cada lado, segurar o máximo possível e tentar uma rota tradicional. Acho que o normal vai ser inverter mesmo. Novamente, mandar aí o time da Bigode pro bote, o time da CNB pro top. Manter esse Twitch, essa Tristana farmando e crescendo com o tempo, né? O Twitch vai precisar fazer yumus. A Tristana vai precisar de tempo pra crescer também e fazer esse primeiro item. Então, acho que demanda um pouco. Faz isso, pega a batedoura nesses AD carries. Deixa os tops farmando o que podem. Então, acredito nessa inversão novamente. Eles deixam o lap sozinho, né? Lembrando pegar o ouro total da Torre. Já é um bom avanço aí pros top laners. Tá aí, 400 pra ele. Não acontece a mesma coisa no topo, né? Porque até acaba perdendo assistência ali o Luska e o Redbert. Eles vão da Recal, conseguem controlar muito bem a onda de minions. Porém, os top laners continuam nas rotas, né? Tanto o Ranger fica no topo, quanto o Lap fica na rota inferior fazendo o controle de onda de minions. E olha a Bigode agora tentando fechar o Tinoz com três jogadores. O Minerva também chegava pro apoio. A equipe da Bigode não quis se estender porque não tinha visão dessa parte inferior, essa parte lateral ali da rota do meio. Então poderia justamente receber um ataque mais frenético por parte da equipe da CNB. Acabaram recuando, tentaram aproximação, mas não aconteceu. Sem nenhum feitiço gasto até esse momento na rota do meio. Tivemos tentativa de gank, também muita tranquilidade nas rotas laterais. Cai a torre e como você falou, né? Os top laners ficaram por ali, pelo menos durante algum tempo. Os Shen agora esboçavam a ida pra rota inferior. Pegou, fez um recuo, mas parece que vai pra lá mesmo. É, e você pode ver como o Lap fez muito melhor o trabalho de controlar onda de minions. Porque a rota superior da CNB tá empurrando, coisa que o Ranger não conseguiu segurar. E a rota inferior da CNB também tá empurrando. Então são três rotas. Já que a do meio tá sendo pressionada pelo Tim, as três rotas a favor da CNB. Com isso, eles ganham essa inversão. A CNB já vai destruindo essa torre. E a bigode, olha como tá atrasada. A Rek'Sai tá dando recal. O Zile no Rakim tá dando recal porque tá sem vida e sem mana. O Twitch tá passando pela selva, chegando no topo agora. E o Ranger tá lá no bote sem fazer absolutamente nada. Então a CNB muito veloz nessa inversão. Tentando essa destruição do topo e abrindo, querendo, né? Pelo menos abrir um pouco mais de vantagem no jogo. Olha, realmente uma execução linda da equipe da CNB. Consegue bater bastante, quase derrubando aquela torre. Vai ficar por ali. O Lusco e o Redbird, será? São quatro jogadores da CNB. É nível baixo, mas mesmo assim pode ser perigoso. Vão tentando ali derrubar aquela torre. É o máximo. Acaba a onda de minions. Eles não vão conseguir continuar essa agressividade. O Redbird já teve a sua alma ali retirada. Tá amaldiçoado. Apanhou bastante. E tá aí, como a gente tinha falado, a maldição. Vai acabar destruindo ali, mas também tem a passagem do tempo. É, são dois segundos que vão ficar nascendo esses tentáculos aí. Ele vai destruindo e, lógico, vai sendo amaldiçoada. Chega o Rakim na rota do meio, na rota superior e o tiro foi. Acelerou por ali. O Redbird utilizou o seu mantra mais o escudo em área. Mas mesmo assim a equipe da CNB soube sair muito bem. Quase levou aquela torre da rota superior. E o Lep automaticamente usa o teleporte e vem pra bot lane. É, o time da Bigote se defendeu. Conseguiu pelo menos se defender a tempo. Chegou com muitos jogadores ali. A CNB desistiu. Não tinha por que ficar por muito tempo. Eles já não tinham torre nas suas costas. Então você manter pressão nessa rota superior seria ainda mais perigoso. Então a CNB deu um pouco de recal. Mandou o Lep pro Bode pra farmar. Pra não deixar também o Ranger por muito tempo sozinho controlando a rota inferior. Manda a Tristeira pro topo agora. Mas no meio, o time tá ganhando no farm. Pouco, mas tá. A NGDK está ganhando no PBO também. E entre os jogadores da rota superior. O Ranger e o Lep. O Lep chegou na rota inferior agora pra tentar igualar as coisas ali com o Ranger. E ele já voltou, né? Ele gastou um teleporte pro rota inferior. Deu uma farmada pra não ficar tão atrás assim. Já que o Ranger não tava avançando na roda. Ele tava segurando o máximo possível pra poder farmar. Então ele vai tentando justamente diferenciar ali esse poder de ofensividade em cima do Ranger. Que começou pior do que o Lep. Mas agora já conseguiu superá-lo. Nesse quesito de farm. Mas ele já voltou pra base. Voltou, se equipou. Tem agora duas espadas longas em sua mão. Vai voltar pra rota inferior. E o Ranger tá tranquilíssimo. De boas na rota inferior. Só farmando. Sem avançar. Se fortalecendo. É, o Lep precisava ir pra base e comprar um item, né? Ele tinha dado, como você disse, o teleporte. Ele não tinha nada pra segurar. E o Ranger já tinha voltado. E como você falou bem, a gente tava congelando a onda de Minions. Tava controlando pra não empurrar e pro Lep ter dificuldades ali na hora do farm. Agora o Lep chega. Vai conseguir farmar a onda de Minions. Vai alcançar ali um pouco do Ranger. E enquanto a Bigode tá dando um danque no topo. Olha só. Buscando o PBO. E o Osso vai segurando bastante com Inquebrável. Muito bem trabalhado agora. Chegada boa do Minerva também. Segura o avanço da equipe da Bigodes. Permanecem vivos todos os jogadores da CNB. E também da Bigodes aqui embaixo. O Lep tentando lutar contra o Ranger. Que bate bastante ali pra cima da Willow. Ele tem a negação daqueles ataques básicos com o seu campo da espada. Então ele consegue fazer uma troca nessas dívidas iniciais muito boa. E outro. O Ren tava 6. O Lep 4. O Lep pegou 5 agora. Na hora da troca o Lep tava level 4. Então tem que tomar bastante cuidado. E como você disse. Se ficar próximo do lado do Shen. Pode ter os seus ataques básicos negados. E pode complicar bastante a vida do Lep. Mas quando o Lep pegar ultimate também. Aí as coisas podem melhorar. E tá aí. O Lep conseguiu puxar pra próximo da torre. O que ajuda bastante ali ele pra conseguir esse poder. Tirar um pouco de vida. E manter o Ranger amaldiçoado. Pois é. O Ranger agora vai ter que se preocupar com os tentáculos ao mesmo tempo que o Lep tá muito próximo a ele. Então vai ter a passagem do tempo. O Sentaku se comprou ali. Tentando alvejar o jogador da equipe da Bigodes. Enquanto que a Bigodes vem pro Covil, pro Dragão. Tá ali com 8 minutos e 45 de partida. É bem provável que eles consigam essa execução. O Lep vai se aproximando. Tentar parar o retorno do Ranger. Pois é. Tinha justamente a apresentação do Redbet. E isso força o flash do jogador da rota do topo da CNB. Muito bom agora o resultado dessa luta aí. Dessa execução pra Bigodes. É, mas a Bigodes largou a torre superior da primeira torre. E vai cair aí para o PBO. E ainda vai cair com uma onda de minions boa. Então o PBO, o Minerva que tá por ali e o Oz não vão parar. Vão continuar empurrando. Dominam toda a visão dentro da selva do time da Bigodes na parte de cima. O Lep vai chegar pra defender a torre da rota inferior. Você causar um dive numa Elaoi é complicado. Por quê? Você tá 3, 4 jogadores debaixo de uma torre. É lutar. Vai ter a torre, os tentáculos. Então o dano é muito alto. O Lep vai tentar defender essa torre. Vai conseguir por um tempo, principalmente. E mesmo assim, a CNB ganhou um espaço no topo muito bom. E esse é o sistema de luta da equipe da CNB. Eles falaram disso nos Pixibans. A gente tem uma composição que consegue segurar uma entrada muito forte. Aí Elaoi com todos os tentáculos no ultimate. Consegue segurar bastante. Se o T-Nou se juntar a isso também. É o potencial do Nunca Mova, do dano concentrado. Então é muito forte. A equipe da Bigodes agora com 3 jogadores vai tentar destruição também da Tier 1. Já que perdeu a sua do topo. Porém o Lep faz um ótimo trabalho de limpeza. Olha o controle, né? Com o Tier Wolf amaldiçoado. O tentáculo causou dano também no Redbert. Aí teve mais um tentáculo que nasceu. O dano do Lep. Então você percebe a pressão que ele coloca pra você não causar o dive. Pra você não ir pra debaixo da torre e tentar essa eliminação. Se fosse qualquer outro troplander ali, o time da Bigodes tinha tentado esse dive. Pois é, a Eloy tem um potencial de proteção muito grande. Mesmo sem utilizar a habilidade, você sabe que a entrada se torna complicada pelas maneiras que ela tem de fazer esse dive acontecer. Já tava por ali a maldição, como você falou. Já tava incomodando. Quando ela lutasse, os tentáculos iam aparecer ainda mais. Iam bater em sincronia. Ia causar muito dano. Tem a lentidão ainda do tentáculo. Não ia dar pra sair debaixo da torre. É uma série de fatores que vão se acumulando e formam um combo quase perfeito de proteção. Bom, o time da Bigodes agora deu uma recuada. Porque a CNB inteira chegou na rota inferior pra empurrar. Lembrando que não tem mais torre Tier 1 por ali. Então a CNB tem um espaço ainda maior se quiser chegar nessa Tier 2. Não tem Dragon também. O próximo objetivo que tá no mapa é o Arauto, que tá ali na rota superior. Então isso pode ser feito por uma das duas equipes. No meio, o Rakim. Teve no camorro pra cima dele. Acabou apanhando um pouquinho, mas conseguiu acelerar a movimentação. Tirou o Zé colocando a pressão na rota do meio. Uma leve vantagem de farm em relação ao Rakim nesse início de partida. Vantagem também do PBO em cima do Lusca. A equipe da CNB só perde em farm, em rotas no caso, na rota superior. O Ranger conseguiu, desde o iniciozinho lá, com aquele congelamento de rota, passar na frente do Lep. O Lep não se recuperou. Mesmo assim, a inversão foi muito melhor pro time da CNB. Você vê como eles saem disso melhor. Como a CNB consegue esses objetivos, consegue esse espaço. Não fez o Dragão, não foi pro Aralto. E mesmo assim, olha a pressão no mapa. Colocou no bot, defendeu a torre, foi pro meio. Vai conseguir chegar. Tem uma Tristana pra destruir mais rápido nessa torre. Lep puxou e Tio foi. E olha o Tio. Um firmamento no mundo. O dano no Rakim foi muito grande. Pode ter eliminação. O Tio está sendo focado. First Blood Figa da CNB é do PBO. É do PBO. Foi estacando sua granada. Ele ainda tinha o teammate. Quem o todo dessa vez foi o Lep ali pra garantir ainda mais tentáculos e causar esse dano é complicado. Você entra num time onde tem Brawn. O Pio do Brawn é muito forte. A proteção do Brawn é muito forte. Ele estaca a passiva, a tordoa. E aí, meu amigo, tem uma Tristana batendo junto com o Marlau e o Tinoza ali com o Swain. Pra ainda travar mais ainda. É complicado. 1x0 pro time da CNB. Vantagem no mapa, vantagem no ouro. E a CNB vai criando a sua partida. Tá aí, tá aí. O que a CNB falou é exatamente isso. Como é que você entra num time onde tem um Brawn que é inquebrável com a sequência do teammate, nunca mova, milhões de tentáculos da Rilaue. É difícil demais. Ainda tem o Minerva pra acertar um casulozinho ali que não seja necessário. Então, funcionou muito bem. A CNB falou que iria executar isso nos Pix e Bands e mostrou pra gente. Vamos ver mais uma vez como funciona. Ele vai chegar com a passiva do Brawn. Aí ele vai ser atordoado. Aí tem o Nunca Mova. Tem tudo. É demais, né? É difícil de entrar. Ele não consegue se mover. Como você falou, primeiro chega o Oz. Oz faz a defesa inicial. Ele levanta o escudo do inquebrável. Ulta. Dá tempo de cair o Nunca Mova porque você tá na lentidão mais o knock-up do próprio Brawn. E aí depois o Lepp usa tudo o que ele precisa. É uma proteção concentradíssima. Deu muito certo. Uma boa estratégia da equipe da CNB. E a Bigodes tem a composição que precisa da entrada. O Shane vai funcionar com um taunt. Também a Rek'Sai precisa ir pra cima pra jogar, fazer o knock-up. E claro, dar cobertura pro dano de Rakim e Lusca. Mas como a gente vê, a entrada da Bigodes é o fator que pode fazer ativar a função da CNB. Acho que principalmente a CNB não precisa se jogar no time da Bigodes. Exatamente. Tem ninguém na CNB que precisa realmente se jogar aí pra dentro do time, na backline, etc. Eles podem sempre esperar e jogar nesse ritmo de luta que a gente viu ali na rota do mês. O bônus azul vai sendo feito ali pelo Minervi e o Leppi. Mas lógico, chega o T-Nose já pra garantir o seu bônus. Na rota inferior, PBO e o Oz vão empurrando enquanto o Redbird 2 ganhando espaço na frente do Covil Dragão que nasce com 50 segundos e é o Dragão das Nuvens. Perfeito. O Dragão do Oceano foi da Bigodes. A equipe da Bigodes também já vai preparando esse terreno por ali ao redor do Covil. Bastante visão, muitas sentinelas pra isso. E a equipe da CNB sempre tentando pressionar. Aqui pelo meio, o T-Nose tentando se aproximar do Rakim lá na botlane. Sempre o PBO e o Oz colocando pressão também. A sua T-1 ainda está de pé. Um ótimo trabalho de rotação da equipe da CNB. Garantiu isso até esse momento. Nunca boba muito bem colocado pelo T-Nose. O Minervi encaixa o Cazulo. Pode ter a eliminação. Chegou o T-1. Chegou o Oz. Pra fazer a proteção, vai ter o corpo da eliminação. Não consegue. No final das contas, sai vivo por praticamente milagre. O Rakim faz o recuo. O dano da CNB tá grande. Tão grande que vai levar a torre. Muito alto. Tira o Rakim. Tira o Clear Wave que tem do time ali da Bigodes. A Bigodes não tem Clear Wave. Só com o Rakim. Com as bombas. Ou com o ultimate do Lusca. E olhe lá. Porque você não vai ficar lutando de Twitch pra dar o Clear Wave. Pra limpar a onda de Minions. Então, é só o Rakim pra fazer esse papel dessa composição. Que é um outro ponto fraco. Quando a CNB faz o Cerf. Quando a CNB consegue pressionar. Tem numa Tristana. Tem num Swain. Quem limpa a onda de Minions? O Rakim. Quando o Rakim não tá. A Bigodes não tem como defender uma torre. Fica complicado. Então, cai a Torre do Meio. São três torres pro CNB. Cai o Dragão das Nuvens. O próximo também será das Nuvens. E a vantagem aumenta ainda mais. Três mil de ouro. Muito mapa. E olha a Bigodes querendo uma sujeira. Tentando bait agora. Só que a CNB vai pra cima. E quem faz o desengage é a Bigodes. Eles esperavam. Mas a CNB foi de cara. Foi com tudo pra cima. A Bigodes fez aquele recuo temporário. Acabou não conseguindo fazer a jogada que queria. Tem visão ainda da Bigodes por ali. A CNB vai fazer essa retirada com o Oz e com o Lep. E eles conseguiram uma leitura muito boa. E uma execução primorosa até agora. Eles viram que o time da Bigodes precisa da entrada pra fazer a sua função de jogo acontecer. Que é o dano do Raquinho do Lusca. E a CNB vai se defendendo. Vai ter os recursos pra fazer o Pio. E defender e voltar muito bem com o dano. Porque eles não tem só defesa. O Lep, claro, segura muito bem. Assim como o Oz. Mas o T-Nose tem a função do Nunca Mova com bastante dano combado. O PBO também. O Minerva já fez por ali. Os Cosecos Rúnicos também conseguem causar um dano significativo. Então, são nessas pequenas eliminações. Nesses pequenos domínios de Team Fight. Sejam é dos Skirmes. Nas lutas pequenas, com um, dois membros. Ou as Team Fight completas. A CNB vai conseguindo controlar a partida. Olha, a Bigodes tá querendo um dive mais jogado. O Team tem um teleporte. Pode transformar isso num 5 contra 4. Debaixo da torre. Pode não ser tão bom pro time da Bigodes. Olha só. De novo. Tenta entrar o T-Wolf. De novo. Acontece exatamente a mesma coisa. A CNB vai segurando. O T-Wolf pode cair de novo. Faz o desengage. Não acabou. Mas força o Flash do Lusca. A CNB não quer parar. Perseguindo ainda. O Advest também flecha. A equipe da CNB vai segurando. Espantando um a um da equipe da Bigodes. Que vai fugir com tudo que tem. Eu disse. Era um 5 contra 4 Bigodes. Que poderia não ser tão bom pra eles. E não foi. A Bigodes corre o Team. Olha. Será o Nuncavão saindo. Pegou. Pegou no limite. Não tem Flash. Não tem Cura. Não tem nada. Vai ter eliminação. Eliminação para o T-Wolf. E pode continuar ainda. Mas consegue o desengage a Bigodes. Ficou sua alma pra trás. A CNB garantiu a eliminação. O P-Wolf na rota do topo. Levando o Tier 2. E a CNB pressionando aqui embaixo. Na microcâmera do C-B-Law. O P-Wolf tava lá destruindo. Cai a quarta torre pro time da CNB. A CNB ganhou uns 4 contra 5, né? Seu favor. Foi atrás. Eliminou. Tirou a Bigodes. Ainda pegou a torre do topo. Ganhou espaço no mapa. A Coupe da CNB tá dando um baile. O estilo de joga da CNB tá dando um baile na Bigodes. Execução perfeita. Fizeram uma leitura muito boa nos Pixie Bans. Trabalho primoroso. Tanto na leitura. Tanto na execução do jogo. A CNB vem conseguindo pequenas vantagens. Que não parecem tanto a olho nu assim. As somente assistindo. E dizer somente 2x0. Mas olha quanto isso reflete no jogo. A CNB esteve à frente o tempo inteiro. Somente com duas eliminações. Mas com quatro torres. Tem um dragão pra cada lado. Mas a pressão da CNB é eles que levam a Tier 2. Eles que mantêm essas rotas o tempo inteiro à frente. As suas torres mal foram alvejadas. Olha. E só de ver esses primeiros 18 minutos. Né. Olha essa CNB. Nós vimos o que a NTZ fez ontem. O que a Pain já consegue fazer. Mais tarde tem Cade. Mas também sabemos o potencial. Esses playoffs. Essas semis. Serão mitológicas. Semana que vem. Meu Deus do céu. Como prometem. Porque as quatro equipes que estão classificadas. Estão demais. Estão jogando muito bem. Todas tem pontos fortes. Que são absurdos. E conseguem abusar disso muito bem. A CNB montou uma boa composição. E executa o seu plano de jogo. De uma maneira muito correta. Calma. Sem se desesperar. Responde ao que tem que responder. Sabe. Acertou na inversão no começo de jogo. Acertou na hora de contestar uma torre ou não. Na hora de largar o primeiro dragão. E vai aos poucos. Joga na proteção. Joga no Pio. Não se desespera. Mata quem tem que matar quem entrou. Pode ser o Tio U. Pode ser o Ranger. Foca quem está na linha de frente. Batendo nos seus campeões. E aos poucos ganhando esse espaço. Team farmando muito bem. Não deixando o Zillian do Rakim. Crescer. E o PBO. Com a sua Tristana. Está ficando forte. A gente sabe. Do potencial de uma Tristana também. Pois é. Vai ficando cada vez mais poderoso. O First Blood foi dele. Ele está conseguindo muita liberdade no mapa. Para farmar. Para levar os objetivos. A CNB como você falou. Está agindo da maneira correta. Porque eles não podem partir para cima também. Só que a posição não é para isso. Eles precisam jogar na resposta. A Bigodes que tem o potencial de lutar. A Bigodes tem o potencial de tentar essas investidas. Mas cada vez mais que eles tentam investir. Só tem prejuízo. Porque a CNB tem uma resposta muito boa. Tem um contra-ataque que funciona. Está funcionando muito bem. Aralto executado. Vão deixar para o PBO. Por ali agora esse bônus. O Aralto. Porque é ele que está no Slit Punch. É ele que está fazendo esse trabalho. De levar os objetivos. Não é o Lep. É. E o Lep está lá na rota inferior. Também está muito longe. Então já ia acabar mesmo. Vai nascer o Barão. Ali daqui 5 segundos. Então tira o Aralto. O Aralto ia sumir mesmo. Pega alguém. Deixa ali para o PBO. Enquanto isso o Ranger tenta segurá-lo na rota inferior. Faz até o Grompy. Agora farma um pouco. O Lep vai voltar para a base. Ele já fez com o Telo Negro. Agora está fechando. Está indo para um segundo item. Enquanto o PBO. Indo para o Gumi do Infinito. Ali pelo que parece. Como segundo item. Também para a sua Tristana. 55 segundos. Para o próximo Dragão. O time da CNB. Com dois jogadores lá na rota inferior. Pode começar a controlar pelo menos a visão. Pois é. Dragão com 50 segundos. Como o Tichinha falou. Por enquanto. Somente o Ranger lá embaixo. Também para fazer aquela defesa. Já deu uma empurrada. Mas parece que a CNB. Também vai se dirigir para lá. Para continuar esse trabalho. De manter a pressão em cima da Bigodes. A Bigodes. Desde que começou a partida. Não consegue avançar muito. Porque a CNB mantém todas as rotas pressionadas. O mapa controlado. O terreno. Muito bem trabalhado por eles. E com isso. A Bigodes tem essas pequenas chances. Nos dives. A maioria das vezes. Ou na defesa dos seus próprios objetivos. Eles não conseguem sair. Para fazer a jogada de criação. Normalmente. Ou é uma resposta. A um ataque da equipe da CNB. Ou é uma tentativa. Buscando alguma coisa. Que a CNB. Já está muito bem executada ao seu redor. Foi assim no dive na rota inferior. Foi assim na rota do meio também. E a CNB se deu bem nas duas jogadas. Sim. Acho que a Bigodes também. Outro ponto. Não está muito preparada. Para esse Lau. E eles. Não estão sabendo muito como respondeu. Até mesmo como jogar contra. Porque é um pique novo. A campeã não é tão nova assim. Mas é um pique novo. Aparecendo no competitivo. E as vezes você não sabe muito bem. Como reagir rápido. Já apareceu na MCS. Algumas vezes. Mas aqui no CBLO. Primeira vez. Primeira vez. Então. Querendo ou não. É um pique novo. Que aparece poucas vezes. Começou a aparecer também recentemente. O dragão das nuvens caiu. E o próximo também será das nuvens ali. O quarto elemental do jogo. Será o terceiro das nuvens. Que pode ficar para a CNB. Ter três bônus. Aí dos dragões das nuvens. Que pode ser importante. Para essa movimentação. Que eles tem fora de combate. Para essas rotações. Ficarem ainda melhores. Está voando baixo ali a CNB. Já tem movimentação para caramba. Terceiro dragão. Se for deles então. Nem se fala. Eles vão voar realmente por esse mapa. Vão tentando ali o tempo inteiro. Manter esse fluxo ainda. A pressão funciona. É só olhar para o minimapa. Todas as rodas e bigodes atrás. Defendendo. Segurando. Tentando ao máximo. Fazer com que esse jogo. Tenha uma possibilidade de late game. Como o GSTB falou. Antes do jogo começar. É lá que eles gostam de jogar. A bigodes tem esse potencial. De estender o jogo o máximo possível. Para tentar fazer essa reviravolta. Tentar uma chamada no final. Onde um ou duas eliminações. Podem mudar completamente. Toda a história do jogo. A CNB não pode deixar isso passar. Claro que eles precisam jogar com calma. Não podem se afobar. Eles precisam de forçar o erro. E forçar a execução. Da equipe da bigodes. Mas com esse olho que eles já estão angariando. Com a distância que eles estão criando. É bem provável que sim. E eles mesmos possam começar a executar as suas jogadas. Minerva tentando tirar as sentinelas do time da bigodes. Conseguiu tirar duas. Tem mais uma ali que ele não tem visão para atirar. Era uma detectora. Então ele conseguiu atirar tranquilamente. A pressão do time na rota do meio. O Lep na rota superior. E o resto do time da CNB no bot. Tem dois teleportes na mão da CNB. Então eles podem se juntar facilmente. Caso inicie uma luta a bigodes. E toda vantagem que você tem de ouro e de dano. Já faz sentido você manter essa pressão no mapa. Minerva está dando a volta. Tentando limpar sentinelas atrás do time da CNB. Assim ele não toma um teleporte do ringer. Não toma uma iniciação surpresa. É um trabalho muito bem feito ali pelo Minerva. Perfeito. Vai justamente tentando quebrar qualquer fator. Que destrua sua composição. Que destrua sua capacidade de luta. Que está sendo muito bem executada agora pela equipe da CNB. Eles deixam ali a rota inferior durante um instante. Ficam no meio da selva. Vão esboçar agora um retorno com três jogadores para lá. Eles podem colocar uma pressão muito grande. A Tristana já está forte. O PBO já está fazendo um ótimo trabalho. Chega com a onda de Minions. E essa torre vai sofrer agora. Lusca vai devolver também a limpeza. O Oz faz a linha de frente. Mas a Bigodes vai conseguir, por enquanto, defender o seu objetivo. Sim. Por enquanto dá uma segurada. Mesmo assim, aos poucos, essa Tristana chegando. A torre acaba caindo. O T-Nose vai colocando pressão na rota do meio. O dano do Rakim ainda não é alto. Ele fez Bastão das Eras. Então, é um item mais até de utilidade do que um item focado realmente nesse poder de habilidade. Já tem resistência mágica. O T-Nose. E o Bastão das Eras. E agora fazendo um zone. Então, o T-Nose está muito à frente do Rakim em questão de itens. E está aí. Chega para bater na torre do PBO de novo. Chega a CNB. E está aí. Vai cair. Vai cair. Desse aos pouquinhos, ele vai minhando as defesas. Essa é a estratégia. A Bigodes não consegue segurar tudo. E, ao mesmo tempo, a CNB também não vai levar tudo de vez. Ele vai ali batendo um pouquinho. Está muito forte o PBO. Ele vai dar dois, três hits a cada ataque. Vem uma nova onda. A Bigodes não toma iniciativa. A CNB também não. Mas tem a distância, que vai ser incrementada a cada momento que vai passando no jogo para a Tristana. Esse é um dos grandes fortes desse campeão. O cerco, a torre dela, é invejável. E está aí. A torre vai para o chão com paciência, com execução muito bem pensada. A CNB vai controlando o jogo. Sim. Agora a pressão no topo. Não é feita pelo Lep. Ranger também tem como limpar a onda de Minas. Não tão rápido. Mas vai fazendo esse trabalho ali. O Lep não consegue empurrar tanto. Também não tem tanta visão ali dentro da selva. Então não sabe se pode ser pego ou não. Muitos pings do time da Bigodes lá na rota superior. Ele está em cima do Lep. Mas ele vai conseguir recuar. Antes ele tenta trocar mesmo com o Ranger. O Lep está um nível atrás. Fazer um nível a menos, mas vai fazendo seu trabalho. O Lep vai ser pego. O Rakim vem subindo por ali. O Lep vai ser o alvo. Já atravessa o Tio U. Vai ser um 3 contra 1. Vai ganhando um pouco mais de tempo. Uma situação complicadíssima. O Zolti Mente no meio de todo mundo. Olha esse dano! É gigantesco. Vai ganhando bastante tempo. O Rakim usa o ultimate e voltou. O Lep consegue sair vivo, meu amigo! É, o sinal será que funcionou muito bem no Lusca. E vai sendo focado. Vai conseguindo sair também. Chegou o Ranger na proteção com o Mantero União. E ele vai ficando em segurança. O trabalho é um ataque ali sem visão, né? Porque o Lusca chega invisível. O Ranger chega lutando no Lusca invisível. Do nada aparece um Twitch e um Shen ali, né? Para causar o dano. Mas o PBL jogou muito bem. Acabando empurrando. E lá na rota superior a gente viu todo o trabalho e todo o dano que pode causar o Malawi com o Sinal de Sterak. Ele tem ali ativado, funcionando para ficar ainda mais tanque, né? Com o Telo Negro para causar esse dano. E meu Deus do céu! Se não fosse o Rakim ultando o Tier Wolf, o Lep teria saído com uma eliminação. Ou até mesmo com duas, porque estava tirando muito dano do Ranger também. Que câmbio... Eu odeio o Malawi. Sério, mas essa resposta de quando você vai para cima dela é absurda. O Lep estava no meio de três. Três jogadores, como o Tinha falou, com o nível atrás. Olha isso. Olha aí. Vamos ver o que é melhor do que falar. Olha aí. Ele vai puxar, né? Ainda a sombra. Já tem um tentáculo ali por perto. Ele ulta. São mais dois, três tentáculos. Ele mata. Vai ser até atordoado. Olha o dano que vem causando em cima do Ranger. Mas ele é obrigado a correr. Depois que nasce o Tier Wolf, gasta um bom Flash e o Lep está vivo. Está aí, amigo. O CNB com o Lep no topo consegue segurar o engage de três jogadores. Força Flash. Desculpa. Força também o Ultimate da equipe da Bigodes. Ele foi obrigado a gastar o seu Flash. E olha o Oz agora. Enquanto o Tinha nos para cima no Rakim. Tem o Ultimate nele. Vai voltar, mas vai voltar no meio de quatro jogadores. Será que vai conseguir sair? Consegue sim. A proteção da Bigodes funciona. Teleport vem chegando o Lep. Os cinco jogadores da CNB vêm pelo meio. O Lusca não está por ali, hein? O Lusca está na base. Vai sair agora. Foi até puxado ali o Shen. Acaba recuando. Chegando onda de Minions. A CNB vai colocar pressão. Utilizar ali das bombas do PBO para conseguir a destruição dessa torre. Não é ideal também para a CNB. Está um dive desesperado nisso. Não precisa. Não precisa da dive. Olha o dano. Olha a distância do PBO. Kim vai para cima. De novo. O Tier Wolf. De novo. Funciona. A proteção é absoluta. O Ozca também já quer do outro lado. O Headbet. Vai viração para cada lado. O Lusca é obrigado a gastar o seu Flash. Feitiços. Atrás de Feitiços. Todo mundo na Big Odds e a torre vai para o chão. É. O Lusca ganha muita distância do seu ataque básico. Então de longe ele conseguiu causar bastante dano. E até eliminar o PBO. Mesmo assim. Desculpa. PBO não. O Oz. Mesmo assim não foi suficiente. Caiu a torre. Caiu o Headbet também. E a CNB que ganha o espaço para fazer o seu terceiro Dragão Elemental. O próximo também será a Elemental. Então temos três das nuvens. E o Infernal dando as boas-vindas. As caras aí na partida. Então será o último Elemental do jogo. A Big Odds gastou todos os Flash. Todos. Os Flash na rota do meio. Cinco jogadores gastaram. Teve cura também indo embora. A Big Odds tenta a todo custo fazer a entrada. Mas a única eliminação que eles conseguiram foi o que eles não entraram. Foi justamente como você falou. O Lusca o Tano de longe. Não dá para entrar na CNB. Eles conseguem se defender muito bem. Se o Lep contra três jogadores sozinho fez aquilo. Imagina o cinco contra cinco. Diz que o Lep ainda não conseguiu um posicionamento por exemplo. No meio dos cinco jogadores da Big Odds. Pois é. Para o Ty colocar 300 mil tentáculos. O Ty puxa. Vai entrar o Ty Ruf. Aí o Lep vai ficar esperto. Ulta. Até ulta um pouco antes ali o Lep. Tinha só um jogador no alcance do seu ultimate. Para vir um tentáculo a mais. E mesmo assim. A Big Odds foi obrigada a recuar. Já tinha gastado tudo. E foi obrigada a correr. Pois é. A equipe da Big Odds tentou. Foi a tentativa mais próxima de algum sucesso que eles conseguiram. Mas de novo a CNB fez uma ótima reversão. O contra-ataque funciona. É mais uma torre que vem para o chão. Não existem mais torres de rota. Meio superior e inferior estão completamente destruídos agora. A equipe da CNB tem a base da Big Odds como próximo foco. E de certa forma já estão batendo na porta sim. Ele já tem as rotas empurradas. Olha lá embaixo o Ty no uso que já fez. Vai deixando aquela torre tier 3 em cheque. Na rota do topo. É o Lep que vai fazer esse trabalho. No meio tem o PBO. E tudo isso abre possibilidade de rotação para um possível Barão. Que já está sendo herdado. O Shen tem que tomar um pouco de cuidado. O Ranger. Porque ele pode ser fechado. O time da CNB está pela rota superior. O Chilf voltou ali no túnel. Parecia que queria até uma tentativa de alguma coisa. Mas acabou dando uma recuada. A CNB vai controlando o mapa atrás do covil do Barão. Porque como você disse. Já pode ser um objetivo. E um objetivo bem real. Onde a CNB com uma Tristana e com uma Ilau e forte. Consegue fazer bem fácil. O Tinoza empurrando lá embaixo. Ele tem teleporte. Então por isso que ele está tranquilo. Tem uma sentinela dentro do Barão. A Bigode não vai cair nisso. Pois é. A Bigode sabe que esse Barão está sendo executado. Agora sim. Agora sim o Barão começa a ser executado. A Bigode vai em direção ao objetivo. Será que a CNB vai continuar? O Tirol. A CNB parece que não está vendo aquela sentinela. Parece que está um pouco longe. Então vamos ver. O Tirol pego. Foi pego. Mas está fazendo recu. O teleporte vem chegando agora. O Tinoza vai se unir à batalha. Pode ter um nunca-movo. Ele vai tentar fechar a equipe da Bigode. Enquanto o resto da CNB vai se deslocando. O Tinoza se alinha de frente. Ele vai ser o primeiro a chegar. Vai tentando justamente chegar em três jogadores. Se garantir a eliminação. Esse jogo pode acabar. Por enquanto vão ganhando tempo. O Rage está sendo focado. Ficou para trás. Não tem escapatória. Todo mundo para cima dele. Tenta ganhar um pouco mais de tempo. O Tinoza jogando todo mundo para cima. O Tinoza vai ser um pouco mais de tempo. O Tinoza vai ser focado. A gente vai cair primeiro. Já tem a eliminação. A equipe da CNB tem a vantagem agora. O Red Best é perseguido. Pode ser e vai ser eliminado. A Bigodes vai caindo. Um atrás da outra. Soprou somente o Rakim agora. O Lúcio também voltou. Mas vai cair logo na sequência. O Rakim untou. Mas de nada adianta. Quatro eliminações para a CNB. O jogo está muito na mão do time da CNB. Se posicionaram muito bem. Fecharam o time da Bigodes. E foram atrás das eliminações na hora certa. Para o Barão. Conseguem pegar quatro abates importantíssimos. O Rakim estava muito longe dessa luta. A Bigodes toda desesperada. Toda espalhada. O que não era suficiente. Cai o Barão também. Então agora. Bônus para o time da CNB. Dá recal. Gasta esse ouro. E leva esse bônus do Barão. Para destruir a base da Bigodes. E encaminhar o jogo. Um jogo completamente controlado. E totalmente nas mãos da CNB do início. Até agora. 7x1 em eliminações. 12 mil de ouro à frente a Bigodes. Um domínio absoluto do mapa. E isso foi o mais impactante da CNB durante toda a partida. Como eles controlaram as rotas. O fluxo dos minions entre elas. E a pressão o tempo inteiro. A Bigodes não conseguiu atacar. Está aí a vantagem de ouro rota a rota. E como a CNB conseguiu se impor na partida. Chefe tem quase 4 mil para o time. É muita coisa. Quase 3 mil para o PBO. É muita coisa. Torre no meio vai cair. A CNB até dá uma recuada. Faltam minions. Agora chegou o Ostra a tancar e o PBO faz trabalho. Está aí então. A torre vai cair. A equipe da CNB entra na base da equipe da Bigodes. O Redbert semi-morto por ali. Amaldiçoado ainda. Os tentáculos vão tentar fazer esse serviço. Ele não consegue nem voltar para a base. Porque tinha um tentáculo barrando a volta-fonte. Agora sim. Ele já chega por lá. Inibidor no chão. Super Minus na partida. A CNB tem tudo nas mãos. Ótima partida. Brilhantemente executada. Bom, muito bem feito. A CNB limpa. Não teve dificuldades alguma. No placar 7x1. O famoso 7x1. E o Lusca foi invisível. Vai tentar ir para o PBO. Chegou o Ostra a proteção. Tirou o seu por ali também. Vai ter um combo logo na sequência. O Ostra aguenta bastante. Vai tancando. Vai sendo eliminado. Mas o Ranger vai ficar para trás. Ele pode cair também. Conseguiu sair por enquanto. E vira o forco nessa luta. Vai gastando o Flash. Vai tentar o desengage. A Bigodes tenta sair com vida depois da eliminação. Chega na base. Mas a CNB não vai parar. Vai contestar a morte do seu suporte. Com um torre no jogo. Mas o PBO também cai. O PBO foi eliminado. A Bigodes faz a defesa, Tichinho. Consegue defender. Pela primeira vez eles usam essa tática. Lusca invisível. Ranger ali com o teammate. Vai até o Lusca. Aparece. E aí causa o dano. Chega o Ranger para dar um taunt. Primeira vez a Bigodes não entrou desesperada. Não entrou com o Tier Wolf chegando primeiro. Sendo atordoado e etc. E tudo que a gente já viu no jogo inteiro. E um bom trabalho nessa luta do Rakim. Conseguiu boas granadas. Boas bombas. Atordoar o pessoal. E finalmente eliminar o PBO. Foi como a gente comentou né. A única vez que a equipe da Bigodes tinha conseguido sucesso. Uma eliminação. Foi numa batalha que começou de certa forma a distância com o Lusca. Foi também na entrada do Tier Wolf. Ele também deu aquela sequência. Acabou saindo vivo. Mas perderam torre do meio. Perderam bastante coisa. E a Bigodes enxerga agora. Que eles não podem fazer uma entrada frontal direta. Eles precisam criar uma distração. Criar uma fonte de dano primária. Pra depois tentar fazer essa entrada. Funcionou. Defenderam. Garantiram duas eliminações. Mas mesmo assim. A CNB ainda vem muito forte no jogo. Olha o Red Bert. Foi pego. Tomou bastante dano. Dragão Infernal por ali. O último Dragão Elemental da partida. Iniciado pelo Minerva. Ele já vai fazendo ali sozinho. Minerva perdeu bastante vida. Vai recuperando um pouco. Ali com a sua habilidade. Porém. Não será suficiente pro time da Bigodes chegar e tentar alguma coisa. O quarto bônus Infernal. Desculpa. Quarto bônus Elemental fica pra CNB. Que é o primeiro Infernal. E o próximo é claro. Ancião. E tá o replay. Ó. O Lusca Invisível. Vem no teammate do lado do PBO. O Lusca até deu um ataque básico ali, né. Meio atrás. Meio errado. O Oz vai ser eliminado. Mesmo com o Oz sendo eliminado. A CNB que pressiona. Mas olha as bombas do... Do Zillian. Foram muito boas na parte de trás. E agora acertando ali de bandeja, né. O PBO. E depois vai conseguir mais duas bombas atrás. Pra eliminar o PBO. Muito bem jogado pelo Hachim. Uma boa defesa agora. A equipe da Bigode conseguiu segurar. Custo de muito feitiço também. Tivemos mais gastos de flash nessa luta. Mas mesmo assim funcionou pra manter a sua base de pé. Porque agora não dá pra perder mais. Não é sacrificar uma torre de rota pra recuar. Se perder a torre de base, provavelmente vai cair também nível 2. E aí fica praticamente o jogo acabado. A equipe da CNB. De novo buscando agora o Lusca. Tentando entrar em cima do Minerva. O Oz vai usar ultimate para o avanço da equipe da Bigode. O Hachim vai tentar o atordoamento. Não consegue. Não conseguiu atordoar. Mas a Bigode achou o caminho. É assim. Vai voltar a manter a união. Vai voltar a invisibilidade do Lusca. Eles vão pra cima. Sim. É uma ideia. E vem dando certo. Pelo menos deu na última vez que eles tentaram. O Hachim tem que tomar um pouco de cuidado com esses flashes. Porque ele poderia ficar bem fora de posição. Forçar ultimate. E aí a CNB ganharia facilmente a luta. Mas se ele consegue atordoar também. Dá tempo de chegar todo o time da Bigode. E a luta poderia ficar boa pra eles. É a ideia. É a Bigode tentando. Mas tá tentando até tarde demais. A vantagem que já tem a CNB é muito alta. Pois é. Mas mesmo se esse flash encaixasse com o atordoamento. A gente tem que parar pra dar uma olhada. Beleza. O que é que eles iam conseguir com isso? Torre Tchero 1? No máximo essa destruição da roca inferior. É o que eles têm. Pois é. Mas pode justamente faltar um flash desse no momento posterior. Até mesmo o defensivo. Pra acabar com o jogo. Porque a CNB tá na base. A CNB tá ali já. Oi, Nexus. Tô aqui pra acabar com você. Então é muito complicado a Bigode gastar recursos tão importantes assim. Sem pensado. Às vezes não pode desesperar. De jeito nenhum. Tinoz agora vem pelo topo. E olha o dano que ele já causa no Lusca. E também começa no torno. Um W e um Q. E o Lusca perdeu metade da vida. Minerva sai no rapel. O Ranger toma muito dano ali para o PBO. O PBO conseguiu fazer a lembrança do Lorde Dominique. Então causa muito dano. Peneta em penetração de armadura. Acho que é importante pra tentar ainda mais bater nesses campeões que são bem tantos. Tinoz por dentro da base. Tinoz por dentro da base. E esse zoning era o que precisava pra torre cair. A CNB usa agora a sua vantagem adquirida pelo meio. Pra conseguir dominar a equipe da Bigode. Descarsar a movimentação agora. Agora o Lusca já vai tentando ir pra cima de novo. A jogada tá aí ó. É assim que eles vão tentando. Vai segurando o Massive. Pode ser focado. Vai usar o Ultimate. Agora com o Ka-Bomb. Não pega em cheio. Mesmo assim o dano é muito grande. Então eles podem cair. O dano é muito forte na cima da equipe da Bigode. O Ranger pode ser eliminado. Já caiu o primeiro lap. A CNB consegue eliminar. São um rio do Ranger também. O Rekber ficou pra trás. Vai cair. Vai cair. Killings. Pima do T-Nose. Super Minions na rota inferior. A CNB devastando a base da Bigode. A CNB respondeu muito bem agora. Um lindo casulo do Minerva no Lusca. Pra parar ali a chegada do Twitch. Junto com o Shen. Controla a luta. O T-Nose entrou. Junto com o Lep. Eles causaram muito dano em área. Tiraram o Ultimate do Rakim. Eliminaram o Ranger e o Redbert. E com essa vantagem numérica nas eliminações. Conseguiram o inibidor do bot. Inibidor do meio. Pressão no mapa. E daqui 30 segundos tem Barão. Então de novo a CNB viu que errou duas vezes ali em duas lutas. Colocou os pés no chão. Conseguiu acalmar. Arrumou a casa. Venceu a luta. Mais vantagem ainda. Colocando de novo a mão na partida. Mas a Bigodes não tá morta. A Bigodes mostra que sabe reconhecer o momento que pode lutar. Pois é. A Bigodes fez entradas boas anteriormente. Mas qual foi o segredo? Qual a situação toda que funcionou antes? A Bigodes conseguiu as eliminações. Ou quase isso. Porque eles fizeram com a equipe da CNB separada. No início o Oswebel tava na frente. Aquela onde os dois caíram. Sim. Na jogada posterior tinha o Minerva juntamente com mais um jogador da equipe da CNB. Por isso o dano deu certo. Por isso o recuo da CNB foi obrigatório. Mas agora que a Bigodes sentou essa jogada da CNB tava toda ali. Eles falaram. Tá bom. Vamos virar e lutar. Vamos virar e defender. Não deu tão certo 100% de não perder ninguém. E serem conquistas absolutas. Mas mesmo assim ainda foi muito bom. Foram dois inimigos e dois perderam o Lep e levaram o Ranger. É isso mesmo. Bom. O Barão foi iniciado pelo time da CNB. A Bigodes já chegou. Tem visão né. A Bigodes chegou e a CNB acabou andando numa recuada. O Lusca tem o teammate. O Ranger tem o teammate também. Então podemos ter a jogada dos dois. O grande problema pra Bigodes é que tem duas rotas com muitos super minions passando. É bem complicado. Então o Ranger tem que ficar por lá segurando a rota inferior. Parte da Bigodes tem que ficar pelo meio. Não dá pra sair da base. É difícil. É um momento complicadíssimo. Porque você opta pela luta ou pela segurança do seu Nexus. E se você sai tem que ser uma saída rápida o suficiente pra você poder defender a tempo. E isso é muito complicado. CNB já parte pra mais um Barão. A equipe da Bigodes tenta fazer agora o cerco. Minerva tá fora do Covil. Eles vão pra cima do Tio Wolf. O Tinoz ali de frente tenta segurar o Lusca agora que vai batendo. Devolve bastante dano. O Tinoz agora tem uma proteção bem quebrável mesmo. Perde metade da vida. Uma boa defesa e contra-ataque da Bigodes. Sim, a Bigodes conseguiu controlar muito bem essa entrada. Ninguém foi pego realmente. O Lusca caetou, respondeu. Tirou muita vida do Tinoz. Se tirou das dois passos pra frente a mais ali poderia ter sido morto. Mesmo assim, é a CNB que ainda comanda essa luta. Uma sentinela detectora um pouco mais avançada. Que foi um dos problemas pra CNB nesse jogo inteiro. A sentinela detectora estava muito atrás. Teleporte do Tinoz atrás de todo mundo. E olha pra fechar. Incrível! Consegue fechar o Lusca tudo pra cima dele. Tem o ultimatezinho do Rakim. Tá por ali o Redbert eliminado. O Lusca fica pra trás. Não tem escapatória. Diga tchau. Double kill para o PBO. A CNB luta muito bem. Tinoz mitológico na partida. E agora a CNB pode fechar o jogo. Que teleporte maravilhoso do Tinoz. Chegando atrás do time inteiro. Prendendo o Twitch que era a grande fonte de dano. Olha o Tinoz. Olha de noventa no buscar. O PBO ainda sai vivo. Tentabilização passiva do Rakim. A luta vai ser definitiva. O Tinoz foi eliminado. Double kill para o Tinoz. O Ranger também vai cair na sequência. Pouquíssima vida. Mas a CNB nem precisa da eliminação. Os minions atrás dele. O foco é todo em cima do Nexus. A CNB obliter a bigodes e garante a vitória. É isso aí, chefe. 1 a 0 para a CNB na série. Tranquila, tranquila. A CNB consegue um grande jogo. Jogaço. Jogaço da equipe da CNB. Muito bem executado. Como eu já comentei. Desde os picks e bans. Conseguiram fazer a leitura adequada da composição da equipe da bigodes. Que precisava buscar essa iniciação. Precisava garantir o taunt. Garantir o knock-up com o Alessar Hexai. E qual é a resposta deles? Entra que a gente segura. E devolve. E foi isso que aconteceu no jogo inteiro. O jogo inteiro foi muito bem feito. Do começo ao fim. Desde a inversão para o time da CNB. Que deu certo. Os pequenos pontos. Acabou levando a grande vantagem. Até o momento final. Que parecia que a CNB ia se complicar um pouco. Porque a bigodes estava acordando. A bigodes viu como era o jeito de lutar. Demorou para perceber como se jogava com essa comp. Demorou para perceber como era o jeito de que ia estar certo. E aí, tarde demais. Pois é. E acabou não funcionando. Já era tarde, como a gente tinha falado. Vamos acompanhar tudo então mais uma vez. Da perfeita execução até a tentativa de resposta da equipe da bigodes. Nos melhores momentos da telinha. Ali então, né. Aquele começo. Onde a gente já viu como iria funcionar o jogo. Como ele iria girar. A bigodes tenta. E a CNB está aí. Protege. Usa o Piu. Todo mundo para trás. Para trás. Batendo quem está ali na frente. Que é o Chewuf. Pega a primeira eliminação. E vai abrindo espaço para os objetivos. Depois das inversões. De novo aí. O time vai pegar o Luska. Vai causar muito dano. O Luska antes disso. Tinha gastado tudo naquele dive. Essa luta foi aquela luta depois do dive. Da bigodes na rota inferior. Onde tinha os 5 jogadores da bigodes. Contra 4 da CNB. E a CNB levou a melhor. Pegou a eliminação. Pegou a torre. E levou o mapa. E aí. Foi aquele bait do barão. A CNB fingiu que tinha começado o barão. Saiu. Fechou a bigodes. E vai conseguir uma grande luta. Primeiro em cima do range. Que foi abandonado pelo seu time. Aí chega o Chewuf. Para tentar fazer alguma coisa. O foco vira rapidamente nele. Aí a CNB até dá uma dispersada. Mesmo assim. De novo. O team faz um grande trabalho. Trava o Redbert. Aí o Lep chega. Puta. Coloca tentáculos. E o Luska não ia conseguir mais fazer. Absolutamente não. Só o Rakim vai sair vivo. Disso vai dar um barão para a CNB. Com esse barão a CNB vai conseguir os espaços dos inibidores. E aí. Sem os inibidores. Uma grande jogada de teleporte do T-Nose. Mas chegando por trás. Conseguindo prender o Luska. E criando todo esse snowball. Para essa luta ficar tranquila e favorável para a CNB. Pois é. Favorável demais. Favorável que rendeu. Essa vitória na primeira partida da série Melhor de 2. A gente já comentou. Um jogo muito bem controlado. Muito bem pensado. E executado pela equipe da CNB. A Bigode não teve espaço. Nos momentos que tentou a criação. Foram revidados. Respondidos. Perfeitamente pela equipe da CNB. O controle de mapa foi muito bem estabelecido. Eles não perderam as rotas. Eles empurraram. E controlaram o tempo inteiro. A Bigode vivia em zonas de perigo. Eles viviam em opções do que perder menos. Porque eles já estavam completamente pressionados. E aquados. Não tinha muita resposta. E a CNB imperou na partida. 1 a 0. E agora para uma análise mais aprofundada. Vai lá meu caro dólar.